Militares se manifestam e acham que a Polícia Federal cometeu abusos. A pergunta é o que vocês irão fazer sobre esses abusos que vocês mesmos dizem que eles cometeram? É um recadinho de moleque? Porque o povo, a população brasileira já está de saco cheio de recadinhos e mais recadinhos e zero ação. Então, vá no comentário e diz para mim, você acredita que os militares irão fazer alguma coisa? Sim ou não? Todo mundo vá no comentário e coloca aí a sua opinião sobre essa situação. Meu nome é Fábio, se você não está inscrito ainda, inscreva-se no canal, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Vamos estar todos juntos no dia 25 para lutar pela nossa democracia. No vídeo de hoje eu quero falar sobre essa situação dos militares. Quem são eles? Um pequeno resumo do que são os militares, um dossiê, um pequeno dossiê dos militares. E o propósito é você entender, é você sair do vídeo de hoje sabendo quem eles são. Se irão fazer isso, se irão fazer aquilo, vai fazer A, vai fazer B, é isso que você tem que entender. Então, vamos lá direto ao assunto, sem muito lero, lero. Olha essa matéria aqui, vou começar com essa matéria, para vocês entenderem algumas coisas. Então, os militares, eles responderam dessa forma. Olha isso aqui. Membros da cúpula do exército acham que a ação da PF é abusiva, mas há crimes que devem ser punidos. Deixa você falar, porra, foram abusivos. Então, a Polícia Federal está cometendo abusos, o STF está cometendo abusos. E vão fazer o que sobre isso? Membros da cúpula do exército, ouvidos pela Gazeta do Povo, consideram abusivos os métodos usados na operação dessa quinta-feira, da Polícia Federal, que teve como alvo o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados. Entre eles, 16 militares da reserva e do serviço ativo. Mas altos oficiais, ouvidos pela reportagem, afirmaram que, apesar do ativismo judicial, e da alegada orientação política, que embasaram a ação, crimes foram realmente cometidos e devem ser investigados e punidos. Uma das fontes que pediu para não ter o nome revelado, resumiu o clima nas altas esferas militares, dizendo que o juiz está errado em seus métodos, mas um crime possivelmente aconteceu. Ou seja, segundo a fonte, não se pode relativizar um crime só para atacar o julgador, por mais errado que ele esteja. De forma geral, os militares consideram abusiva a alta concentração de poder no Supremo Tribunal Federal. O fato do ministro Alexandre de Moraes atuar, mesmo tendo como vítima, investigador e juiz, além de a alegada leninência do órgão ao tratar de crimes de corrupção. A posição adotada pelas Forças Armadas em relação à Operação Tempos Verates, é colaborar com as investigações e não oferecer apoio político aos militares acusados, a menos que as acusações das autoridades se provem falsas oficialmente. O Exército divulgou a seguinte nota. O Centro de Comunicação Social do Exército informa que o Exército brasileiro, acompanhando a operação deflagrada pela Polícia Federal na manhã dessa quinta-feira, prestando todas as informações necessárias às investigações conduzidas por aquele órgão. O ministro da Defesa, José Múncio, disse que cabe às Forças Armadas cooperarem com as investigações. Muitos de vocês falam assim, mas Fábio, o que eu não estou entendendo é o seguinte. Como que militares da ativa estão sendo investigados pelo STF e não pelo STM? Por que pelo Tribunal Superior Eleitoral e não pelo Tribunal Superior Militar? Porque são militares. O que está acontecendo? Bom, nós fizemos uma pequena pesquisa e, para mostrar para você, nós temos ela aqui. Olha só o que foi falado aqui no ano passado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha só isso aqui. O Superior Tribunal Militar deve respeitar o entendimento do Supremo sobre a existência ou não de crime militar nos atos terroristas levados a cabo em Brasília, de 8 de janeiro. A opinião é do novo presidente do STM, o tenente-brigadeiro do AR, Francisco José Liparente Camelo, que assume a liderança da corte ainda em meio à repercussão dos atos antidemocráticos. Cada caso é um caso. Em última instância, quem define se é crime militar ou não, havendo a dúvida, é o Supremo Tribunal Federal, afirmou Camelo em entrevista ao Anuário da Justiça Brasil em 2023, publicação Cojur, que será lançada em maio. Então, o próprio presidente, o responsável pelo Tribunal Superior Militar, ele diz que quem é que vai julgar na dúvida é o próprio STF. Então, ele pegou a autoridade dele e passou a bola para o STF. Aí você pergunta pra mim, mas Fábio, por que esse cara fez isso? Bom, vamos tentar explicar pra você por que esse cara fez isso. Ao invés de eu ler e falar, por que não mostrar? Vamos entender quem ele é e o porquê que ele fez tudo isso. Olha só, vamos lá. Quanto nós temos que ter que ter para levar a cada varinha, principalmente por mais cadernos, a certeza que eles são, que eles continuam nessa luta pelas próprias comunidades, sobre o direito, pela educação, pelos pãos de cada dia. Sei o quanto significa para o nosso presidente a solidariedade, a empatia, a preocupação com os mais pobres, com as desigualdades, sem que os seus sonhos do Brasil cada vez mais juntos, assim, e com a humanidade mais voltada para o combate à desigualdade dos pobres. Eu tenho a certeza de que esta é a ideia do que será perseguida e, sem dúvidas, alcançada pelo poder do presidente Luiz de Márcio Lúcio da Silva. Como também tenho condição, meu presidente, de que seu maior desafio será facilitar o Brasil e consolidar de forma definitiva a democracia em nosso país. Os dirigentes dos poderes executivos, legislativos e judiciários, que nos honram com suas presenças de forma harmônica e independente, já deram uma clara e empática demonstração de que este é o caminho e que nele seguiremos sem volta, sem retrocesso. Hoje sabemos o quanto se faz imprecedível a uma nação suas forças armadas. E em nosso país não é diferente. A Maria, responsável pela soberania de nossas fronteiras marítimas, o Exército, tendo conclusão sobre a soberania de nossas fronteiras terrestres, e a Força Aérea, responsável pela soberania do espaço aéreo. Estes são pilares indiscutidos de nossa pátria, de nossa soberania como nação livre no contexto mundial. Aqui você viu o porquê. Um tremendo do puxa-saco do Lula. Ele foi escolhido pelo Lula, era um amigo do Lula, era uma pessoa que viajava com o Lula para todos os lados. Esse é o responsável pelo Tribunal Superior Militar. Ou seja, você não tem como contar absolutamente nada com ele. É uma pessoa totalmente petista que está ali dentro. Então, você ainda acredita que as Forças Armadas vão fazer algo? Eu acho que as pessoas realmente não entenderam. As Forças Armadas nunca iriam fazer algo. Primeiro que Bolsonaro nunca pensou em dar um golpe. Se Bolsonaro não pensou em dar um golpe, as Forças Armadas nunca também pensaram em dar um golpe. Nunca existiu esse pensamento de golpe. Nunca existiu uma tentativa de golpe. Então, nós temos que entender isso. Agora, depois que terminou as eleições, aconteceu o dia 8. E aí você vê essas ações abusivas da Polícia Federal e você pergunta, mas por que o Exército não faz nada? É porque já decidiram que é prerrogativa do STF, sim, julgar os militares, na ativa ou não. E aí, o pior de tudo, vem a resposta, as respostas da Força, dos militares, que é a Força Armada, nós temos o Exército, a Marinha e a Aeronáutica dando a opinião deles. Vamos ler aqui para você entender como estão as coisas. Vamos lá. Posicionamento das Forças Armadas sobre a operação contra o suposto golpe. Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica se manifestaram desde o cumprimento dos mandatos judiciais. Vamos lá. Manifestaram. Vamos ver a manifestação deles. Olha isso aqui, pessoal. Vamos lá. Desde a operação da Polícia Federal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados, na semana passada, os comandantes das Forças Armadas vêm emitindo posicionamentos a respeito. Isso porque militares da ativa estavam entre os alvos de agentes da Polícia Federal. Com base na relação do tenente-coronel Mauro Cid, a PF entendeu que Bolsonaro e outros 32 pessoas participaram do que seria uma tentativa de golpe de Estado. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou os mandatos judiciais em nome do grupo. Manifestação das Forças Armadas. A Marinha, mais cautelosa, foi a primeira a se manifestar. Em relação à operação da Polícia Federal, tempos verates, a Marinha reitera que não se manifesta sobre processos investigatórios, em curso sobre sugilo, no âmbito de poder judiciário. informou a Força Oeste, adiante acrescentou o quê? Consciente de sua missão constitucional, reafirma que a pauta sua conduta pela fiel observância da legislação, valores éticos e transparência. Esse foi o ponto da Marinha. Falou muito e não disse nada. Poucos dias depois, foi a vez do comandante da aeronáutica, Marcelo Damasceno, se pronunciar. Em entrevista ao jornal O Globo, o militar disse apoiar uma investigação completa a respeito da participação de militares no caso. Qualquer coisa que fira nossos diplomas disciplinares será punida, prometeu Damasceno, disse muito e não disse nada também. O Exército seguiu a mesma linha da aeronáutica. De acordo com a Força, as providências, quando necessárias, serão tomadas em conformidade com as decisões jurídicas. Acerca do assunto. Segundo o Exército, ele prima pela legalidade e pela harmonia entre os demais, entes da República, colaborando com autoridades policiais nas investigações conduzidas. Quem fez vai ser responsabilizado, mas é preciso separar o indivíduo da instituição, acrescentou o comandante do Exército, general Thomas Paiva, em entrevista ao G1. O que eu quero, como meu trabalho, tem uma missão constitucional a ser cumprida. E não existe linha de ação viável para qualquer ilegalidade. É missão e cumprimento constitucional. Então você vê, falaram muito, mas não disseram absolutamente nada. Então você vê que o Exército, ele... É aquela coisa, né? Você tem o recadinho da reserva, recadinho de general, recadinho disso. Pessoal, não caia mais nessas falácias, não se apegue mais a esses pontos. Eu tenho falado para as pessoas, para você conseguir entender exatamente o mundo hoje. Vamos dividir o mundo facilmente em três pilares. Você tem a direita, a esquerda, e você tem os globalistas. Três grupos. Na direita, você tem o presidente Bolsonaro, a direita raiz, os libertários e companhia. Na esquerda, você tem o Lula como extrema esquerda, você tem a esquerdária. E os globalistas são o centrão, o STF, as forças armadas, a grande mídia, o poder do Estado brasileiro, o Estado americano. Você vê que o Lula, ele é pró-comunismo. Ele é pró-Ramas, ele é pró-Rússia. Mas as forças armadas, o centrão brasileiro, ele é contra a Rússia e ele é contra a Hamas. Você pode reparar. Então, o exército, ele é uma força globalista que tem hoje no Brasil. O Estado brasileiro é um Estado globalista. Então, as pessoas não sabem o que é o exército. E quando eu falo do exército, é claro que tem soldados que são conservadores. Claro que tem muita gente boa ali dentro. Mas a cúpula, eles são globalistas. Entendeu? Eles são globalistas. E a única coisa que eu posso pensar do exército hoje, eu quero que você pense, é que é melhor com eles do que sem eles. porque o Lula, para que o Lula faça do Brasil uma China, eu não acredito que o Brasil, ele corra risco de se tornar uma Venezuela. Eu acredito que o Brasil corra risco de se tornar uma China. O Brasil é muito grande, muito poderoso para ser uma Venezuela. A Venezuela é como uma dimensão. Toda a riqueza da Venezuela se consiste em petróleo. Já a riqueza brasileira, são muitas coisas, muitos fatores. Então, a riqueza brasileira, o Brasil é muito grande. Então, o Brasil está mais fácil, mais propício a virar uma China do que uma Venezuela. Mas o Lula, querendo fazer o Brasil uma China, ele não vai conseguir. Porque as forças armadas não iam permitir que Lula desse um golpe no Brasil e transformasse o Brasil num comunismo. Eles não aceitam isso. Então, acho que esse é o único motivo pelo qual a gente ainda deva torcer pelas forças armadas. Porque imagina você, se as forças armadas acabar, o Lula vai criar a sua própria força armada. Então, o negócio vai ficar muito pior do que é. Então, nós temos que ter a consciência de entender isso. O que o Lula quer fazer é criar uma força armada. Agora, as expectativas de que as forças armadas vão fazer alguma coisa para salvar o bolsonarismo, isso não existe, pessoal. A gente tem que botar o pé no chão, encarar a realidade e saber os piões, né? Pião do jogo. Quem é quem nesse jogo de tabuleiro. Entendeu? Então, infelizmente, a resposta é não irão fazer nada. Não irão fazer nada. Vão estar simplesmente observando as pessoas rasgarem as constituições. O trabalho dos militares é proteger o Brasil nas fronteiras. Aí, o maluco do Maduro de repente vai dar uma de doido e querer entrar. Eles estarão preparados para enfrentá-los. Então, Deus abençoe todos vocês. Vocês têm um dia maravilhoso. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, galera.